Pessoal, bom dia. Hoje é dia 2 de julho de 2020. Aqui é o delegado Guido Camilo Ribeiro, chefe da divisão de homicídios de Palmas Tocantins. Estou falando aqui de Confresa, Mato Grosso. Nessa noite, depois de um incessante trabalho de investigação, a primeira divisão de homicídios prendeu o segundo envolvido no latrocínio da lei de N. Pacheco, que foi morta em setembro de 2018. O nosso inquérito, a partir de agora, está finalizado. Todos os envolvidos estão presos. Me reporto, principalmente, à família da lei de N. Foi um trabalho difícil de investigação, por isso um pouco demorado. A investigação de homicídio e de latrocínio não é uma investigação fácil de se fazer, mas graças ao empenho dos nossos investigadores e graças a um trabalho conjunto aqui da Polícia Judiciária do Estado do Mato Grosso, nós conseguimos fechar esse inquieto com chave de ouro. Um bom dia a todos!